Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Pois é pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, hoje é terça-feira, é 13 do 10 do 2020 pessoal É, acabei de fazer aqui a primeira descarga né, aqui em Jundiaí Agora estou seguindo ali para a balança pessoal Vamos pesar, pegar os canhotos e vamos seguir para a última entrega Que é Jaguariúna Vamos lá para outra unidade lá de Jaguariúna Vamos fazer a última entrega e depois voltar aqui para Jundiaí Para lavar o cargueiro e higienizar porque o baú está feio viu Pelo amor de Deus, está uma imundícia aquele baú Eu trouxe aí uns recortes de carne que é puro sangue lá dentro Ave e creta Mas é isso aí pessoal, vamos esperar esse caminhãozinho sair da balança A gente vai subir na balança, pesar, pegar os canhotos e acelerar para Jaguariúna Bom pessoal, estamos seguindo para Jaguariúna Vamos lá, vamos lá Vamos saindo aqui da cidade de Jundiaí, aqui da unidade onde eu fiz a descarga na parte da manhã Pessoal Vamos seguindo ali para a cidade de Jaguariúna Vamos encerrar essa viagem Hoje lá em Jaguariúna, viagem que se iniciou em Carambeí pessoal Vamos lá em Jaguariúna, viagem que se iniciou em Carambeí pessoal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois do viaduto a gente vai cruzar por cima para pegar a rodovia sentido Campinas. Vamos lá. Marbel! 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 Do grau 67 Pessoal, são 11 horas e 13 minutos Temperatura 31 graus Tá calor, hein? Bem quente Pois é, vamos ver se a gente chega lá Na próxima entrega Vamos ver se consegue descarregar hoje isso daí Tem pouquíssima coisa lá dentro do baú Ai, já viu, né? Aí a vontade deles, então A gente vai ter que aguardar Vamos ver Como é que vai ser a situação por lá Pessoal, como eu já mostrei pra vocês aí Num vídeo anterior No final da semana Eu estive em casa, né? E... Eu fiz lá o vídeo, né? Do sorteio das camisetas Que vai ser no próximo domingo Fiz lá um vídeo de uma câmera Que eu comprei Falar um pouquinho aí da câmera Pessoal Eu ainda não tô usando ela, tá? Ainda tô Usando o celular pra fazer os vídeos Porque Eu ainda vou ter que comprar Um cartão de memória Pra colocar na câmera Pra poder instalar ela aqui Na cabine, né? Do caminhão Pra poder fazer os vídeos Pra vocês aí E... Ainda tem que mexer, né? Ela tem que aprender A manusear O trem lá, né? Tem bastante coisinha Que eu vou ter que Pesquisar pelo canal do YouTube Também pra poder Fazer uns vídeos Bons pra vocês aí, pessoal Então Ainda vai demorar ainda aí uns Talvez uns 15, 20 dias Pra Pra mim começar a usar A nova câmera E começar a fazer os vídeos Pra vocês aí Com a nova câmera Certo, pessoal? Enquanto isso Vamos gravando de celular mesmo Por enquanto Certo? Vamos que vamos Quero deixar um abraço aí, galera O pessoal que tá inscrito No meu canal O pessoal que tá se inscrevendo aí Pro sorteio do próximo domingo Das camisetas Vamos assistindo os vídeos aí, pessoal Do sorteio das camisetas Vamos tirando o print Enviando pra mim No nome do WhatsApp Que tá lá no vídeo Com o nome E cidade e estado, pessoal Próximo domingo Vai ser sorteada As camisetas Do canal É, não percam Não percam o sorteio É fácil, fácil De participar, pessoal É só assistir o vídeo Tirar o print E enviar no número De WhatsApp Que tá lá no vídeo Pessoal Certo? Tá lá no vídeo Manda pro número De WhatsApp Com o nome Cidade e estado Deixa um abraço aí Pro meu amigo do canal Brazucas na Itália O Jucabala É, Jucabala Um abraço aí pra você Meu patrão Um abraço aí Pro Malafaia O Malafaia Que é do canal Na Estrada com o Malafaia Deixar um abraço aí Pra Malu Lá de Brasília Vovó Influencer Aí Ela tem um canal aí Também no No YouTube Tem uma página No Instagram É A Malu Blogueira Vovó Influencer Galera Vamos se inscrever Lá no canal dela Deixar um abraço aí também Pra Sol aí Do canal QRA Sol Um abraço Sol Um abraço Júnior Júnior é o esposo da Sol Deus abençoe vocês E deixar um abraço aí Bem qualificado mesmo Pra galera Em geral Que tá inscrito aí No meu canal Deus abençoe a todos Um abraço aí pra Todos Pra todos mesmo De zero a cem Pra não esquecer de ninguém Dom Pedro Mogi Mirim Já quero ir a um quilômetro Saí do 86 Vamos saindo aqui né Primeira saída Dom Pedro Mogi Mirim Já quero ir Segunda Segunda saída Viracopos E Sorocaba Mais um tempão que eu não passo aqui nesse pedaço pessoal Muito tempo mesmo viu Eu acho que tem pra mais de De três anos que eu não passo aqui nesse trecho aqui Nesse anel viário aqui De Valinhos e Campinas Passava muito aqui quando eu puxava cerveja numa outra empresa Estamos chegando aqui já na rodovia Dom Pedro Vamos pegar sentido Campinas Aquele pessoal que saiu ali vai indo pra Jacareí Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-M-Ri-Ri-R Estamos acessando aqui a rodovia Dom Pedro, Dom Pedro I, sentido Campinas Logo mais a frente a gente vai sair para as direitas Para acessar uma outra rodovia que eu não lembro o nome, mas é sentido Jaguariúna Eu não lembro, mas eu não lembro Jaguariúna, Olambra, Mojimirim Siga em frente Rodovia SP65 Rodovia SP65 Rodovia SP65 Rodovia SP65 Rodovia SP65 Rodovia SP65 Ela liga a Rodovia Dutra Lá em Jacareí Até a Rodovia Anhanguera Aqui em Campinas Ela é uma Rodovia Estadual Esse trecho aqui faz tempo que tá desse jeito Ninguém arruma Faz tempo que tá assim, viu? Muito tempo Obras aqui tem que ser do Governo do Estado Governo do Estado não quer nem saber de obras SP340 SP340 Rodovia Ademar P. Barros É isso aí, pessoal Vamos que vamos em busca de Jaguariúna Vamos deixando aí a cidade de Campinas pra trás E vamos em busca de Jaguariúna Vamos passar a ponte aqui A ponte do Rio Anhumas Mojimirí 46 km São João da Boa Vista 112 Mococa 158 Jaguariúna não tá longe, não KM 116 Norte Pois é, pessoal Passar aqui uma praça de pedágio Aqui E essa praça de pedágio Aqui também eu acho um absurdo O valor dela 12 reais e 50 centavos por eixo Isso é um absurdo Pedágio caro desse jeito Já se viu um valor desse De pedágio Estamos passando aqui do lado esquerdo Direito do vídeo, pessoal É a Ambev Antiga não Ambev É onde eu puxava Ambev antigamente Aqui é onde fazia a festa de Jaguariúna Fazia o rodeio Do lado direito aqui do vídeo E agora Iuna Serra Negra Bairro Roseira O cliente que eu vou tá do lado esquerdo do vídeo Eu tenho que fazer um retorninho ali Pra voltar pro cliente Rio Jaguari Tá bem seco, viu E agora, então Vamos lá. Vamos saindo aqui, né? Vamos fazer o retorno, pegar a pista ao contrário. Não vai nem chegar a pegar a pista ao contrário. Porque se eu pegar a pista ao contrário, voltando, não vai dar pra acessar o cliente. Olha aí a Jaguariúna, pessoal. Essa cidade que vocês estão vendo lá embaixo, ó. Então, vamos lá. Mais um retorninho aqui. E já estamos chegando. É, tem uma fila de caminhões aqui. Que não é fácil. É isso aí, pessoal. Encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos que estão inscritos no meu canal. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, galera.